Música Tudo está no seu lugar Ouça com atenção Graças a Deus Levante as mãos ao céu Graças a Deus Cante o nome de Jesus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Agora Graças a Deus O que você está no seu lugar Tudo está no seu lugar Graças a Deus Rapaziada no pedaço Graças a Deus Graças a Deus Tem um dia pela noite Que você nos dá Senhor de graça Não paga um tostão E graças a Deus Porque hoje é sexta-feira Está bem né Está bem Hoje com esse climazinho Costelinha Tipo costelinha né Daqui a pouquinho Tomar aquela bebidazinha quente Aquela cervejinha gelada Com os amigos Ninguém é de ferro né não Fique à vontade Fique à vontade agora Faça tudo com equilíbrio E com moderação E cuidado com a libertinagem Quando você pide por lá Da libertinagem A sua vida vai começar a adentrar Num buraco Num caos Não faça isso Porque eu chego aqui Vestindo de Petros A moda masculina Nota 10 Lá no Shopping Monumental História linda Da Lúcia Do Austin De todos que fazem A nossa de Petros O Oscar O Baranhão Não é não A Laura Meu amigo Eita gente Boa de Mária Não a Denise Olha aí ó Essa é a de Petros Que nós amamos Tá bom Ok Olha nós temos aqui O nosso portal Guará Que é o portalguará.com Esse aplicativo Você pode assistir O nosso programa Em qualquer lugar Do Maranhão Do Brasil E do mundo Hoje o mundo É uma bola de gude Pequenininha Tá Tá É Você lembra de que Você jogava galinha gorda Com peteca Tá Galinha gorda Hoje até as galinhas Estão magras As vacas Eram gordas Estão tudo magra Hoje Mas aí você tem Engordá-la com Ó Com a cabeça Tudo achando Que vai dar tudo certo Não é não Portalguará.com A TV dos pássaros vermelhos Os pássaros voando Os guarais Ó Rapaz A revoada dos guarais Em Alcântara É a coisa mais linda do mundo Por isso que nós somos Diferente por natureza Não é legal Diferente por natureza Essa é a TV Guará Coisa boa Pro mundo todo Através desse aplicativo aí Pedreiras Codó Coroadá Caxias Carolina Barreirinha Morros Meu amigo Vai pra Chapadinha Vai pra Brejo Vai pra Tapecuru Tudo quanto é lugar Vai pro sul do Maranhão Imperatriz Meu amigo Opa Coisa boa Muito muito legal Ligado com a gente No interior do estado E você pode mandar Para o nosso zap zap Que é o 99971249 Qualquer coisa Que você desejar Enviar pra nós Nós estamos aqui Com o celular Pronto para Atendê-lo Atendê-la Não é não? Que coisa boa Rapaz 99971249 Você tá ligadinho Conosco aonde? Manda dizer Onde você tá ligado No interior do estado Ou na grande São Luís Cara Eita meus amigos Félix Minha amiga Adriana Aí na nossa Torre 2 Na sala 701 No shopping Da ilha Shopping bonito Shopping vertical Lindo demais Mostra aí a palma Para você que é empresário Que não é só O gestor Você que é empresário Tem que saber Que você tem que saber Tudo sobre gestão tributária Nota fiscal eletrônica Folha de pagamento Portal do servidor Portal da transparência Você tem que fazer isso Como empresário Então você liga aí Para o 8863 0245 Toca pra frente Que vai dar certo Não é não? Tudo bem, tá? Olha Eu abro o programa de hoje Porque ontem Foi o dia do jornalista Não foi? É não? Mas todo dia É dia de todos nós Todo dia É dia do médico Dia da doméstica Dia da dona de casa Dia do administrador Todo dia É dia de todos nós Mas tem um dia Que se comemora E ontem Eu recebi Através de um link Do meu querido E amado amigo Companheiro de trabalho Desde a década de 70 No imparcial R. Borges Meu amigo R. Borges Raimundo Borges Não é não? Rapaz O R. Borges É uma pessoa Tem a foto dele aí Você botar a foto Do R. Borges aí Coloca a foto do Borges aí Que hoje ao lado Do Pedro Freire Na década de 70 Quando nós dizíamos Que subimos As escadarias Do jornal imparcial Na rua Afonso Pena Lá estavam As pessoas Que na verdade Sempre ao nosso lado Nos dava Aquela dica De conhecimento E nós batíamos palma Sempre ouvimos E conversamos Com as pessoas Mais experientes Por isso que nós estamos aqui Quem pensa Que não conversar Principalmente Do mundo da comunicação Com as pessoas Experientes E não fazem isso Vão comer o pão Que o dava maçou Olha o que o Borges Diz aqui Acho que é legal Cumprimento a todos Que resistem Dentro do possível As intempéries Das crises sanitárias E econômicas Como as arapucas Eletrônicas Dos tempos modernos Que nos aprisionaram Ou tentaram Nos submeter Aqui no jornal imparcial Quase secular Vale lembrar Fatos corriqueiros Da redação Daqueles tempos Que se foram Na década de 70 Olha ele com o jornal Na mão aí Pega atenção O que ele fala aqui O repórter estreante José Cirilo Filho Que nós temos conhecido Naquela época Como José Cirilo Filho Depois apenas É Cirilo Saiu a campo Para produzir Uma série de reportagens Chamada Olha as reportagens Que eu bolei com o Borges Jornalismo mesmo Indo ao campo Como vivem Os moradores Das palafinas De São Luís Você fez isso? Você faz isso hoje? Ei? Pega atenção Eu como repórter fotográfico Fui escolhido Parceiro Na empreitada Organizada pelo chefe De reportagem Naquela época Era Benedito Buzá O B.Buzá Que escreveu Uma coluna Chamada B.Buzá Zé Cirilo Com seu gravador Nacional De fita cassete E pilhas grandes Aqueles Aqueles Desse Aqueles Gravador grandes Fita cassete Aquela Seis pilhas grandona Pesando uns 3 quilos Era uns 3 quilos Que pesavam E eu comia Inseparável Câmara Caixão Yashica Mate Fabricação japonesa Operada Com filme de rolo Preto e branco Seis chapas Sentimos desafiados A cumprir Missão tão difícil Raimundo Borges Muito obrigado Por esta lembrança Você que é hoje Um profissional De respeito No Maranhão Um homem que analisa Política Economia Religião Com tenacidade Com capricho Nas suas palavras E com a sabedoria Que Deus lhe deu Inclusive a sua esposa Que também é um grande sucesso No mundo da comunicação Que lembrança boa Falar do nosso Do nosso gravador Nacional De 3 quilos E quando ia revelar Não era Bode Levava lá para o estúdio Não podia abrir A porta do camarim Do estúdio Lá para revelar as fotos Meu amigo Era dentro de uma bacia Um negócio E não sei o que Até quando as fotos saíam Não é não Hoje o mundo virtual Acabou Então eu quero dizer Que eu tenho certeza Que as minhas palavras São as mesmas palavras Do Raimundo Borges Não é não Pedro Freire Que também trabalhava conosco Nessa época lá Que hoje é condomínio Do Jornal Impacial É que na verdade Quem tem essa experiência De jornalismo Do tempo do linotipo Onde você ficava Eu cansei de ficar Com alguns amigos meus Lá no abrigo da Zão Lisboa Comendo aqui Tomando aquele caldo Esperando o jornal sair E de madrugada Nós observamos Folha a folha Do jornal imparcial Que era impresso Numa rotativa Você viveu esse tempo? Hein? Então tá bom Cuidado Com o que às vezes Você fala E não tem conhecimento De causa Sobre tais fatos Raimundo Borges Deus te protege A sua esposa O Pedro Freire O nosso querido Pedro Freire Que arrumava Os nossos clichês Você sabe o que é clichê? Já viu falar Dessa palavra Clichê em jornal? Não ouviu? Tchau Bom final de semana Para quem não conhece Essa história Mas que você aprenda Tá bom? Valeu meu querido amigo Raimundo Borges Sucesso pra você querido Tudo bem Vamos lá Aqui tem uma foto Deixa eu ver Foto Lula Versus Bolsonaro O que é isso aqui? Mais uma pesquisa Aponta a queda Na intenção de voto Entre Lula e Bolsonaro Rapaz Sabe uma coisa? Esse negócio Dessas pesquisas Esquece isso daí É conversa pra boi dormir Pra boi dormir Tem que ter muita conversa Eita Deixa o tempo passar Que vocês vão ver O que vai acontecer aí Vamos lá Uber vai mostrar Destino e valor Aos motoristas Antes que eles Aceitarem as corridas Ah Olha a segurança Agora ó Em São Luís O aplicativo Uber Vai passar a mostrar Para os motoristas Parceiros O endereço O dia de destino E o valor total Da corrida Antes que eles Aceitarem a viagem Rapaz Muito legal isso aí Eu quero daqui Da TV Guará No Renascença Eu quero ir lá Por Vamos dizer Lá para O João Paulo Por Monte Castelo O cara já sabe Quando vai pagar Não é não? Sabe que é isso aí Pra tornar o serviço Em busca da perfeição Que perfeição Só Deus Mas vai chegar lá Gostei disso daí Que coisa maravilhosa Maravilhosa Melhor é você Domingo Curtir com a família Um final de semana Sexta, sábado Rapaz Está faltando Umas lâmpadas aqui Está faltando Um ar-condicionado Está faltando Um micro-onda Está faltando Um esquentador Tudo tem No Centro Elétrico Da Guajajara E da Coama Joga na TV Vamos lá Consolto, reforma ou até construção O Centro Elétrico tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas tem, pisos e títulos estão na mão O Centro Elétrico tem, tem, tem A melhor solução O Centro Elétrico tem, tem, tem A melhor solução O Centro Elétrico tem Meu amigo Edilson Vidal Rapaz, cadê o close aqui do Zé Cirilo? Close, Edilson Quero ver o close Não tem ninguém hoje aqui na sala de visita não Só tem eu por enquanto, né? O Djalma teve um problema De cumprir com as suas determinações, né? E o ângulo está aberto Mas é bom abrir o ângulo Para mostrar o nosso cenário, né? Muito legal Deixa aberto Para mostrar o cenário Então A Casa Vidal Presentes todo dia e toda hora Em sua vida Veja aí, Casa Vidal Libere toda a sua beleza Com a nova coleção de bolsas Nas Casas Vidal E olha só esses modelos Da Petit Jolie Couro fino E para aquela sua viagem especial Temos uma linha completa em mochilas Malas Frasqueiras Tudo pelo menor preço E aceitamos todos os cartões Casas Vidal Sempre com novidades para você Olha, nesse comentário que nós fizemos sobre o Raimundo Borges Do Dia do Jornalista Muito obrigado, Borges Mais uma vez Como vivem os moradores das palafitas Nós fizemos moradores da Vila Palmeira Do Coatrac Moradores do Maiobão Tudo que você puder imaginar De moradores Nós íamos atrás Conhecer a vida dessa gente Lá Da Sarjeta Porque nós olhávamos a Sarjeta lá Os esgotos a céu aberto Não é de hoje que a gente observa Esgoto a céu aberto Não é não? Isso é muito importante Porque Graças a Deus Na nossa história profissional Nós fomos escolhidos aqui no Maranhão Alguns anos atrás Para fazer a mudança Do digital Do sinal analógico Para o digital Você lembra? Nós mostramos isso para o Maranhão todo Tá? E a empresa que Vem fazer isso para o Maranhão Escolheu O nosso trabalho Do Zé Sergito Para fazer isso Em todo o Maranhão Começando por São Luís Agradeço a Deus Cada vitória Que é de conquista Nossas vidas Tá? Muito obrigado Eu quero mandar um abraço Para a minha amiga Cecília Da Vitale Propaganda Cecília Um beijo no seu coração Tá? Toda a família linda A Nira E todos vocês Que estão Ligadinho conosco Aí Não é não? Essa Vitale Propaganda Tem uma história linda Vitale Vitale Propaganda Tá sempre presente Com amor e carinho E veneração Pela mídia A mídia Em toda a cidade De Santa e Luz E quem sabe Até dentro de todo o estado Valeu Vamos lá Beleza Vamos lá Olha Pega atenção Mulher terá que Indenizar a vizinha Interessante isso aqui Por deixar a imagem De Santa No ral do prédio Na entrada do prédio Estoura é essa aí Como é que é rapaz? Não Pera aí Eu já vi Eu já estou dizendo Que tem coisa Que eu já vi De tudo na vida Tem coisa que Vamos ver o que é isso aqui Deixa eu ver aqui Tu ainda vai ver Coisa menino Deixa eu ver aqui A justiça de Pernambuco Determinou a retirada De uma imagem De Nossa Senhora De Fátima Cara Do ral da entrada De um prédio No Recife Na decisão A juíza Luciana Maria Tavares de Menezes Também condenou O condomínio E uma moradora A indenizar Em 8 mil Mônica Alves Gadelha de Albuquerque Autora da ação Essa é uma herege Vamos ver aqui Analisando tudo Tudo que dos autos Consta Restou Incontroverso Que um objeto Pessoal A saber Uma imagem De Nossa Senhora Foi colocado Em área comum Do condomínio Em fração No dispositivo 24 do regimento Interno do condomínio O qual não permite O uso de objetos Pessoais dos condomínios Em área de uso comum Escreveu o magistrado Não No fundo No fundo É antigo No fundo No fundo É uma imagem Podia ser Uma foto De Uma estátua De um cachorro De um gato Não importa É porque Na verdade Ela colocou Para abençoar O condomínio Acho que De tensões Aí uma poradora Foi contra Porque todos nós Sabemos que Hoje nós temos Múltiplas religiões Múltiplas Não é não Tem o evangélico Tem várias igrejas Tem o ateu Rapaz Tem tanta coisa Nesse mundo de religião Mas cada um escolhe A religião que quer Não é não Mas isso aqui É um fato Realmente É sabe É Que a gente A gente vê assim Não porque É imagem Eu não acredito Em imagem Não sei o que Já o católico Acredita É Mas chegou Esse ponto aí Deixe isso para lá Que a vida continua Vamos lá Vamos mostrar Mais uma vez O sucesso Do nosso CEAP Brasil Comandado Pela minha amiga Querida Cláudia Cisneiro Palma para a doutora Cláudia 33 anos de história Em vários estados brasileiros E continua ainda Como eu falo O zumbido O zumbido Não é só a feijoada Do Zé Cisneiro Que se Deus quiser Vai voltar É É É o zumbido Do ti-ti-ti-ti-ti Do sucesso Né Natália Raíssa Mostra aí Confira Vamos lá Seja bem-vindo A mais uma Feira do Empreendedor No Mundo Centro Sebrae E agora Eu vou te mostrar Como é que está sendo A participação do CEAP Aqui na feira Vamos lá Mundo Centro Sebrae Olha Veja aqui Jovem de 18 anos É preso Depois de se casar Com um adolescente De 13 anos Um jovem de 18 anos Foi preso Pela Polícia Militar Na noite Dessa segunda-feira Que passou No Triângulo Mineiro Não foi aqui não Após assumir Um casamento Com um adolescente De 13 anos Que disse Que namora Com um suspeito Desde quando Ele tinha 11 Mas rapaz Se ela namora Desde quando Ele tinha 11 Se ela tem Ele tem 18 11 10 7 anos No Brasil O relacionamento Com menores de 14 É considerado Por lei Estupro de vulnerável Mas pode ser muito relativo Tem tanta coisa Nessa vida Como eu ouvi dizer Várias vezes Menino Tu ainda vai ver coisa Não tem uma lei Que está arquivada Lá no Congresso Uma lei não Um projeto Que está arquivado No Congresso Para Condenar Diminuir A maioridade Para 16 anos Não é não Para evitar Que esses meninos Continuem fazendo Bobagens aí Então isso aqui A mulher desperta Mais cedo Está entendendo Vamos ver isso aí Epa Ótica Veja Coloca essa marca Linda Da Ótica Veja Linda Essa logo O logo Bonita Da Ótica Veja 30 anos De história Não é não Parabéns Minha amiga Empresária Dinei Viegas Rapaz Fez um trabalho Lindo no Maranhão Merece todo Nosso carinho Não é não Dona Nilza Beijo no seu coração Olha aí Olha aí Vem cá A Ótica Faz 30 anos E nesse aniversário Quem ganha o prêmio É você A partir de 300 reais Em compra Concorra a superprêmios Televisão Fogão Geladeira Sofá Óculos Bicicleta E muito mais Prêmio mais aí Aguarde Consulte regulamento Em lojas E no site Oferta válida Até 31 de maio Sorteio dos prêmios Dia 1º de junho Nas redes sociais Sabe onde vai ser? Lá na Dunas do Calhau Projeto fantástico São mais de 30 lojas Não é não Parabéns a você Que deve ficar mais feliz Porque é cliente da Ótica Verde Não é não E tem uma Sempre tem uma Ótica Verde Perto de você Confira As imagens Da última inaugurada Aqui na rua Rio Branco Veja aí Vamos lá vagabundo Pensa O Abraço A minha amiga professora Iracy Gonçalves Aí no Alfa 2 Olha, para você chegar à universidade Você tem que passar por um cursinho Que tenha história Tenha É, digamos assim Gabarito em levar a estudantada Garotos e garotas Para a universidade Bota as outras imagens aí A professora Lorena O professor Antônio Mendonça São professores de português E o nome do Alfa está No Brasil e até no mundo Porque tem um cidadão Que passou no Vespa Lá de Direito Lá em Coimbra Olha aí, viu? Alfa 2 Lá no Busing Center Epa, que o final de semana está chegando O Restaurante das Estrelas Não, dona? Vai bombar o Restaurante das Estrelas Aí, ó Meu amigo Jânio Meu amigo dona Grande abraço Olha aí, olha aí, olha aí Olha essa promoção aí Você está achando caro? Não é não Agora, olha quantas pessoas Pessoas degustam um prato desse aí Divide Pelo valor e quantas pessoas degustam Nessa panela de barro aí Maravilhosa, ó Que a dona tem lá na estrada Do Araçá Do Dipanacoatira Olha aí, ó Isso, fora os outros pratos Que ela tem lá Normal, né? Tudo Se puder imaginar De peixe, camarão Filé, carne Assar de panela Tudo ela tem lá Mas essa aí é uma promoção Para uma feca grande Para uma família grande Tá bom Grande abraço a vocês Com oito obras De creches com verba Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Econômico Prefeito De cidade Do Maranhão Constrói mansão De De quanto, rapaz? Peraí, não estou entendendo Constrói mansão De um milhão e trezentos Não Ah, não, rapaz De um mil e trezentos Métodos quadrados E é investigado Pela PF Com oito obras de creches Vamos ver aqui Autorizadas no ano passado Com verba Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Econômico Com o feito O Luciano Genésio De Pinheiro, no Maranhão Está sob uma grande investigação Envolvendo o desvio De recursos Da área da educação Genésio chegou a ser Afastado do cargo Em janeiro deste ano Após uma operação Da presa federal No município Mas depois de cerca De quarenta dias Fora do cargo Ele voltou Graças à limindade Da justiça Com cerca de oitenta e quatro mil Habitantes O município Que é um dos mais Que mais se beneficiaram Do programa Proinfância Na região Em meio a denúncia De desvio De dinheiro De orçamento público E de notícias Envolvendo o enriquecimento Do prefeito Que está construindo Uma casa Com mais de trinta cômodos Com direito A pista de posto No povo alto Chamado Apertado Ele está construindo Uma propriedade De um município Chamado Apertado Mas de aperto De aperto Ele não tem nada É isso aí Vamos tocar para frente A gente vê o que vai dar Isso aí Toca para frente Nós estamos lendo aqui Como comunicador As notícias que acontecem Que estão Não sou eu Só que estou falando Está aí nos blogs E nas redes sociais Mas vamos lá Foto o que Rapaz Deixa eu ver aqui Foto de que De concursos Do senado Ah meu amigo Esse concurso aí galera O senado federal Vai abrir concurso público Para preencher Dezenove vagas Para técnicos Consultores E policiais legislativos Ainda não há data Para o lançamento Do edital Mas as provas Estão previstas Para serem realizadas Em meados de julho Deste ano Do total de vagas Seis serão Destinadas Para cargos Da polícia Legislativa Olha Rapaz É concurso Lá no senado Rapaz Olha aí Os salários Vão até Trinta e três mil reais Meu amigo A corte É a corte O tapete O tapete Ainda continua vermelho Da cor da TV Aqui ó Os pássaros vermelhos O tapete ainda é vermelho E a champanhe Ainda é Dom Perignon Eita Jesus Olha Depois de trinta anos De história O nosso querido Selma Tem levado aí Para o Brasil Todo e para o mundo As pessoas que Adentram aquela universidade Em São Luís Em Teresina Em Imperatriz Em Brasília Várias unidades Não dá não Doutor Mariana Café É um sucesso Cara Primeira universidade Particular do estado Viva o Selma Veja aí E cola Só tem um jeito De preparar os profissionais Do futuro Trazendo o futuro Para a universidade Se o mercado Se transforma O tempo todo Ensino e inovação Precisam andar juntos E se é preciso Ter prática Cada experiência Coloca você Um passo à frente Para você chegar lá Universidade Selma Há 30 anos Novos tempos Novos valores Novas maneiras de pensar Inscreva-se no Vestibular Digital Polícia faz busca Para encontrar Jovem Maranhense E apura possível Sequestro em Mato Grosso Olha aí Vê essa história aqui A polícia civil Olha aí Deflagou nesta Quinta-feira Operação Rápidos Em Cuiabá Para cumprir 12 mandatos De busca e apreensão Com a finalidade De encontrar o jovem João Felipe dos Santos Bogeia Esse rapazinho aí De 23 anos Ele está desaparecido Há mais de dois meses A polícia investiga A hipótese de homicídio A polícia diz que a vítima Foi torturada E raptada Por um membro De uma organização Criminosa Enquanto dormia No alojamento Da empresa que trabalhava João é natural Do Maranhão Estava no Estado Para trabalhar Na obra de uma usina Hidrelétrica Doitado Rapaz Mataram o rapaz Tão novinho Foi lá buscar O sustento Da sua vida É um negócio de doido Isso daí Estado abre inscrições Para mais de mil vagas Em curso Ofertado pelo IEMA Olha aí A Secretaria De Estado De Educação Informa Que estão abertas A partir desta quarta-feira Até segunda As inscrições Para preenchimento De mil e vinte e duas Vagens Curso de formação Inicial e continuada De inglês e espanhol Ofertado pela unidade Vocacional IEMA Idiomas em São Luís do Maranhão Coisa boa né Parabéns aí Vamos lá Concurso Guarda Municipal Em São Luís Edital previsto Para dois mil e vinte e dois A informação foi passada Pelo perfil Oficial da administração Pelas redes sociais Dia seis de abril Olha aí Tá vendo aí Concurso de Guarda Municipal Que bom né cara Ei fim de semana chegando Tem uma tajazinha nova aí Do Lebaron Tem John Parece que tem Deixa eu ler aqui Estou falando com meu marido Em um perfil falso Ele disse Minha esposa Minha esposa morreu há três anos E eu respondi Calma em breve Você estará com ela Só podia ser Botel Lebaron Não é não Você entendeu isso aí É o Botel Lebaron Trinta e cinco Suítes maravilhosas Lá na janela Maturcaval Isso aí Pra você rir A vida tem que rir Tudo rir Tá quebrado Vamos lá Cadê a NSnet aí Bota o ventreio Do meu amigo Pastor Sandro E meu amigo Nilson Joga aí Vamos lá Precisando de internet De qualidade Assinando a NSnet Você usufrui de internet Com tecnologia de ponta E conexão Surginada A melhor experiência Aliada ao melhor Atendimento Com suporte ágil E eficiente Todos fazem Todos fazem Todos saem na rua Solem Bate papo Isso aí Eu sei que Nessa época Aí o tribunal Eleitoral Tem um trabalhão Não é não Mas todos fazem Todos fazem Eles vão lá São mutados Depois empurguindo E a vida Segue Lúcia Borges A mulher mais rica Do Brasil Lúcia Borges Marge Olha aí O ranking das pessoas Mais ricas do mundo Divulgado na terça-feira Pela revista Forbes Travista filantropa E empresária Lúcia Borges Marge 89 anos Como a dona Da maior fortuna Feminina Do Brasil Essa senhora aí Ela está entre as 350 pessoas Mais ricas do mundo Co-fundador E membro Do conselho administrativo Da empresa Marge Ela tem uma fortuna Calculada Dá para tu somar aí Está com uma máquina De somar aí Pega o celular Pega o celular Na sua casa Que eu vou dizer Que contei a fortuna dela Pegou o celular A nota aí 6,9 bilhões De dólares 6,9 bilhões De dólares Rapaz Olha Ainda está O ponto de bala Ora não O que deve ser Muito bem casada Família Mas É isso aí Doutadora Vamos para frente Eita Rita Mato Só tu bem Para entrar Para mudar Essa história Desses bate-papo Vamos lá Rita Mato Com a sala VIP Joga na TV Vamos lá Zé Cirino Meu amor Vamos começar A nossa sala VIP De hoje Recebendo um convidado Especial Vitor Ramon Ele é criador Do canal Homeostase Mental Árbitro E comentarista De fisiculturismo Vitor Ramon Seja bem-vindo A sala VIP Programas É Cirilo TV Guará Muito obrigado É uma honra Estar aqui A honra é nossa Vitor Fala pra gente Como surgiu A ideia De montar Um canal Homeostase Mental Bom Rita Tudo começou Eu praticando Musculação E devido a eu Consumir muito Esse conteúdo Na internet Eu procurei também Conteúdo aqui No nosso estado Não encontrava Muitas coisas Alguns recortes Curtos Mas sempre sentia A necessidade De ter Depois de muito Pensar Criei a coragem De colocar Um canal No Youtube Produzindo Vídeos De musculação Explicando Algumas coisas Tirando dúvidas E depois Partir Pro fisiculturismo Que é o Alto rendimento Da musculação É o primeiro Canal Aqui no Maranhão Voltado Para o público Fitness Já tiveram Outros Já iniciaram Amigos meus Já tentaram Me motivaram Me incentivaram Bastante Mas Por diversos Motivos Cada um Com seus Motivos Não levaram A frente Hoje O meu Foi o que Mais perdurou Nós já temos Dois anos De canal E graças a Deus Vem abrindo Portas Criando oportunidades E dando Oportunidades Também Para diversas Pessoas Eu acompanho O seu trabalho Vitor Há bastante Tempo Você tem Um excelente Trabalho Parabéns Para você Para a equipe Que trabalha Com você E você Está cuidando Muito De Um fisiculturista Aqui do Maranhão E eu observei Que no começo Antes dele começar A treinar Ele estava assim Bem gordinho E hoje Ele já está começando A aparecer o shape O nome dele É o Gabriel Todos pelo Gabriel Você fez até uma Hashtag na internet Como é cuidar Assim de uma pessoa Que você Realmente vê Que ela tem Força de vontade E determinação É uma honra Falar do Gabriel Agora aqui Porque realmente O canal Está voltado Para a preparação Dele Ele vai estrear No fisiculturismo Finalmente E é uma Ressabilidade Muito grande O Gabriel Além de ser um amigo Ele é um Contribuinte Do meu trabalho Hoje ele é Meu braço direito E nos vídeos Que eu venho Produzindo Com a preparação Do Gabriel Qualquer pessoa Que estiver disposta A encarar Esse desafio De subir Num palco De fisiculturismo Vai aprender O passo a passo Nesses vídeos O canal Meu estados mental Está voltado Para a preparação De Gabriel No fisiculturismo A estreia De uma pessoa Que nunca competiu E fala em estreia Quando é que ele vai estrear? Dia 30 de abril É o campeonato Aqui em São Luís? Isso E quem tem interesse Vitor Quem está assistindo A gente agora Aqui em São Luís E pelo mundo afora Quem tem interesse De entrar nesse mundo No mundo fitness E no mundo Do fisiculturismo O que é que é necessário? Além da disciplina De todo esporte Além de Estar rodeado De pessoas Que Entendem Desse Desse ramo É necessário 100% De entrega Porque O fisiculturismo É um dos esportes Mais difíceis Que existe A musculação Ela já exige Muito Da nossa mente Eu que o digo Entrei agora No mundo fitness E realmente Gente Não é fácil Não é isso? Não tem muito da mente? Muito Lógico O fisiculturismo Ele exige O triplo A dedicação De um atleta Surpreende Qualquer Amante Do esporte Então Quem quiser Encarar isso Quem quiser Se aventurar Um praticante De musculação Que quiser Dar esse passo A mais E entrar Numa competição De fisiculturismo Encontrar bons profissionais Procurar Um coach Um preparador Um nutricionista Se tiver Possibilidade De médico Uma equipe Geral Cardiologista Tudo Então Existe a maneira Correta De entrar No fisiculturismo E existe a maneira Errada De entrar No fisiculturismo A maneira Correta Você vai Encontrar Também Na homeostasia Mental Então Gente Se você tiver Interesse Vai lá No canal Do Vitor Homeostasia Mental Que lá Ele explica Tudo Para vocês Vitor Você Já tem Uma vasta Experiência No mundo Fitness No mundo Do fisiculturismo É fácil Ou é difícil Para chegar Nesse shape Que você Chegou hoje No meu Isso Que você Na internet Você sempre Fica assim Mostrando os músculos Ô gente Tadinho dos meus Tá longe ainda Perto do Vitor Aí ele fica lá Mostrando os músculos É fácil Ou é difícil Para quem ama É fácil Mas claro Que É uma ciência Não é atoa Que existem Faculdades Que tratam Desse Desse Estilo De vida Personal Trainer Nutricionista Todos esses Profissionais Que envolvem Esse Mundo Fitness Mostra A complexidade Que é Fácil Fácil Não é Mas é Um estilo De vida Então Quem Quem faz Questão De ter Esse estilo De vida Quem quer Ter uma vida Saudável Quem gosta De praticar Atividade física Fica Fica menos Difícil Mas a necessidade É que traz a importância Desse tipo de atividade E você treina Há quanto tempo já? Média de 8 a 10 anos 10 anos já praticamente É gente Há muito tempo Eu que comecei agora Então eu tenho que Bem devagar Até porque o processo É lento A gente também não pode Ficar maromba Maromba da noite Para o dia Então é todo um processo Vitor Você É através Desse seu trabalho No mundo fitness No mundo Da homeostase Então como trabalhar A homeostase mental No mundo fitness? Homeostase mental É o nome do canal Que eu escolhi Para botar No meu projeto Sim Homeostase é um termo técnico Da fisiologia humana Que indica Todos os mecanismos Que o corpo humano Tem Para poder manter O equilíbrio Para a sobrevivência Eu fiz questão De colocar esse nome Para mostrar A importância Da ciência Nesse mundo E o mental Eu coloquei Para nunca deixar De lembrar Que a mente Vem primeiro A mente Que ordena Então é isso Eu fiz uma brincadeira Com as palavras Para sempre Estar colocando Em ênfase O que que importa O equilíbrio Sem o exagero Da maneira correta Está da maneira Inteligente E a mente Em primeiro lugar É aquele ditado Né? Mente sã Corpo sã Isso Não é verdade? Vitor O bate-papo é bom Mas como dizem Tudo que é bom Dura pouco Agradecer a sua presença Aqui Ter esclarecido Algumas dúvidas Para os nossos Telespectadores E quem quiser Conhecer um pouco mais Do trabalho Do Vitor Né? Desse excelente Profissional É só lá E no Youtube No canal Homeostase Mental E o Instagram dele Victor É vitorramon.br Vitor Mais uma vez Obrigada É isso Eu que agradeço Muito obrigado O look que estou usando Hoje é da loja Lumage Fashion Gostaram? Chegou muitas novidades Lucene, minha querida Eu amei E se liga agora Para os agitos Do final de semana Hoje, sexta-feira A partir das 7 horas Da noite No Blue Tree Hotel Tem samba Forró E serva Um mega show Com Belo E Solange Almeida Detalhe 100% Open bar De água Cerveja E refri E o show É assinado Pela Quatro Mãos Marcelo Aragão E Roberto Gurgel Um beijo Para você Meus amores E aguardem Que vem aí Dia 22 de abril Tem show De Geraldo Azevedo E Chico César No centro De convenções Multicenter No Coafuma Mais um show Assinado Pela Quatro Mãos Beijos com gosto De vinho Meus amores Na próxima sexta-feira Estou aqui de volta Acessem os nossos Instagrams Curte Segue Comenta O meu Rita Matos DJX E o do Zé Cirilo Zé Cirilo Na TV Um beijo Olha, então todos vocês Um bom final de semana Não corra, não mate E não morra Cuidado que tem sempre Alguém esperando você em casa Eu quero agradecer Eu quero agradecer Os vários Zaps que nós recebemos São Zé de Ribamar Elogiando o comentário Que nós fizemos ontem Sobre os bloquetes Que o prefeito Júlio Mato Está colocando lá Numa rua Eles estão dizendo Zé, ele tem que fazer isso Em todas as avenidas Avenida não Em todos os barcos E nas ruas Que fica mais bonito E o clima fica melhor Viu prefeito? Está vendo? É clorra a história Dos bloquetes Que você está colocando aí Nesse bairro Tchau Olha que canção linda Para você tomar Aquela bebidinha gostosa Com quem você ama Beijo